Estamos de volta, hoje nós estamos falando sobre o livro Martinha quer saber e você, por isso que nós estamos falando, você também deve querer saber, não é mesmo? As suas crianças também, então esse é um livro interessante para nós aprendermos junto com elas. Estamos conversando com o Daniele Carvalho e é um livro que foi editado pelo Espírito Augusto César Neto. Bom, Daniele, é um livro muito interessante esse, nós falamos de muitas questões que ele tem, mas é uma sequência de perguntas, de assuntos, até o momento em que ela, você já falou no comecinho o que é que ela ganhou, um irmãozinho ou uma irmãzinha, mas vamos deixar aqui isso em, quem ouviu, tudo bem, mas quem não prestou atenção vai descobrir lendo o livro, né? Porque aí ela recebe a notícia do bebê que nasceu, né? É interessante porque, ela assim, mas ela vai, essa criança vai chegar, o bebê vai chegar aqui em casa, né? Será que ele também escolheu morar aqui? Isso também é interessante. Isso, ela pergunta. E aí a vovó responde, sim, escolheu, né? Nós escolhemos. Assim como ela escolheu, né? De acordo com o que fizemos em outras vidas, a gente pode escolher ou não, né? Tudo depende também, né? Pois é. Cada caso é um caso que a gente fala no Espiritismo, né? Isso, e que isso também serve, eu falo assim, isso também serve, que eu falo assim, eu usei bastante com os meus filhos, né? O que você fizer na infância vai refletir na sua idade adulta. É como se o que você faz numa vida reflete na outra vida. Isso, é, então. Né? E aí, de repente, o nenenzinho pode escolher, né? É. E aí ela fala que nós precisamos, isso também é uma coisa interessante, nós precisamos estudar para evoluirmos nós, mas também para evoluir o planeta. O planeta, porque a gente evoluindo, o planeta evolui. É. A gente já tem isso hoje, claro, né? O Brasil é um país que está evoluindo. Sim. Mas as pessoas fazem, né? O Brasil é diferente, o Brasil é diferente de um país que já tem anos de cultura. Sim. Né? Então, é diferente de uma Inglaterra, dos países da Europa, que estão mais avançados que nós. Isso. Mas que nós vamos chegar lá também. É, porque foram, eles foram descobertos primeiro. Antes, né? É, a vivência deles é maior. Eles descobriram o país nosso, né? Então, evolui de acordo com o que as pessoas vão evoluindo, né? Até que o planeta em si leva essa evolução, que é individual, que é... Isso, cada um fazendo a sua parte, o planeta vai evoluir, né? É, porque nós evoluímos individualmente, nós evoluímos na família, nós evoluímos no local onde nós moramos, né? É. E o planeta como um todo, né? A gente vai fazendo a nossa parte, se cada um fizer a nossa parte, daqui a pouco tem um planeta de regeneração. De regeneração, que é o que a gente quer, mas que depende de cada um de nós. Também. E aqueles que não conseguirem alcançar essa evolução, vão ficar atrasadinhos. Vão, vão ficar. Vão para outra classe, né? Vão para outro planeta. Assim, não é uma questão de regredir, mas é uma questão de estacionar. Você estacionou aqui no seu progresso. Você não vai mais caber. Isso. Esse aqui evoluiu, você não acompanha essa evolução, você vai para um outro, do seu nível. Exato. Ou até um pouquinho inferior para você ajudar a subir, né? Então, eu tive uma aula, uma vez que isso ficou tão claro, uma aula no Centro Espírita, que a pessoa que estava dando a aula falou assim, olha, se a gente não evoluir, nós vamos para um planeta primitivo. Já pensou você ter que caçar? Não tem micro-ondas, não tem chuveiro quente. Nossa. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, é melhor evoluir, então, né? É melhor trabalhar. Trabalhar para você avançar, né? Porque aí você segue para frente, né? Não, não quero ficar para trás. Bom, Daniele, o seu livro é um livro que foi editado pela Boa Nova. Pela Boa Nova, editora. Editora Boa Nova. Ele está em todas as livrarias. Em todas as livrarias, vende pela internet, nas livrarias virtuais também tem. Também, se quiser. Nos Centros Espíritas, que tem livrarias, geralmente eles têm. Também tem. Ou, se quiser, direto na editora Boa Nova, só entrar lá. Sim, é só entrar no site. Boa Nova. Boa Nova. Ponto Net. Ponto Net, é isso. Ponto Net. Ponto Net. É. E desfrutar e aproveitar para, principalmente para quem tem criança pequena, que é muito questionador, e às vezes as pessoas não sabem como responder. Como responder. E ali até eu indico para os evangelizadores. Também, né? Nos Centros Espíritas. Porque, de repente, você lê e você tem uma resposta ali. A altura do entendimento, né? É. Porque aí traz, aquela criança traz aquele questionamento, na hora, de repente, o evangelizador não sabe como responder. E lê, até, o livro responde. Fica até mais fácil, né? Porque a criança parece que aceita mais também. Porque é o livro que está dizendo, né? É. Serve de embasamento, né? Isso, é. Para pais, para evangelizadores. Então, e para a própria criança que já consegue ler também, né? Sim, para as crianças que conseguem ler também. Porque aí elas vão buscar os questionamentos delas, né? E, assim, é legal falar que é tudo dito de uma maneira muito sutil. Isso, é. Para as crianças entenderem mesmo. Não vou chegar e falar, a reencarnação é assim. É de uma maneira sutil. Traz devagarzinho. Para eles irem assimilando. Não adianta eu empurrar a água lá abaixo. Isso, é porque não vai entender, né? Eles são questionadores, mas não adianta em reencarnação. Vamos pegar o livro dos Espíritos, vamos ler. Não vai. Não vai. Não vai dar certo. Então, tem que falar na linguagem deles, porque senão a gente não alcança. Porque vai gradualmente, vai aumentando as questões. É, a gente vai dando pinceladas, né? Isso mesmo. Daniele, só agradecer a sua presença. Obrigada a vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada por divulgar a doutrina, né? Para as crianças também. É necessário. A gente precisa de crianças de bem. Isso, muito bom. Que serão homens de bem. Isso mesmo. Mulheres de bem, né? Muito bem. Muito obrigada. Tá bom. E se você quiser nos inscrever, repensar arroba tvmundomaior.com.br E se quiser assistir a outros programas, você acesse youtube.com.br tvmundomaior ou ainda facebook.com.br tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri